Pronto galera, chegamos em Barra do Turvo Estamos chegando aqui no bairro Primeiro Ribeirão Primeiro Ribeirão Oi pessoal, estamos aqui na Cachoeira Velho das Movas Aqui tem um casal de irmãos Olha ele, vai pra cá E aí estamos aqui Gente, que coisa linda a cachoeira Velho das Movas Pra quem nunca veio Aqui Aqui na cidade de Flávio De Porto Que era o de São Paulo A última cidade, se eu não me engano Pra ir pro Paraná Aqui a gente está descendo uma escadaria E aqui é a cachoeira Olha que lindo, 70 metros de altura Dessa cachoeira Ai ai, tô com medo Mais outro vídeo, gente Que lindo, olha só Como é lindo o véu das noivas Próximo, vamos entrar na água Olha lá Quanto é lindo, gente Vale a pena vocês virem aqui, viu Quem gosta de aventura de cachoeira Aqui é um lugar muito especial Maravilhoso E aí, galera Vamos descer aqui Estamos descendo a barranqueira Vamos ver se eu vou ter coragem Porque Relaxa Woohoo Maravilhoso 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau